Vai, levanta o trem aí, tá aí, ó Ih, tudo, ó, subi tela, tudo bitela Olha aí Acabou, é bom mesmo, hein Roscou mesmo? Roscou mesmo? Já tá, meu pedão, te deu um Um samba, um samba, velhaca Só ele pegou e tirou pra você, não, é? Betão? Ah, esse acabou, né? O Beto pegou Ele tirou pra cá, olha o que é largura Deixa eu passar com o fioto pra lá, você pegou Deixa eu passar com o fioto pra lá, você ainda pegou, é bom E ele falou que ia deixar só um pouquinho, né? Claro, mas eu não vou cair a parte Se tiver gente aí, ele tira e empurra pra lá Vai só doando E o azar que não vai cair Não vai comprar nada Hahahaha Que ótimo Tchau 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 Tchau